Hoje vamos falar sobre a exclamação de Atena. Nesse vídeo você, além de encontrar 8 motivos para investir na exclamação de Atena na sua conta, vamos falar sobre upskill, vamos falar também sobre vantagens, desvantagens e builds de cosmos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Len, Frank C.A.O.E. Então bora conferir as vantagens de ter a exclamação de Atena na sua conta. Então vamos para o motivo número 1, status. Tem um personagem que você vai utilizar como suporte e atacante, então se você for utilizá-lo como atacante, ele vai ter um status bem acima da média. Começando aí com sua PVS, sempre a maioria dos atacantes. Tem um PV bem fraco e uma defesa física A, então contra atacantes e vai ter uma sobrevida ainda melhor contra atacantes cósmicos. Então, primeira vantagem que você tem aí é X na sua conta, upar é seu de status. Então vamos para o motivo número 2. Se você selecionar um nível de sorteão, você tem uma estratégia bem peculiar de, lembrando a vape da Atena, né, normal aqui, da sua skill 2, tá? Ele causa aí um dano relativamente mais ou menos, mas ele consegue finalizar adversários que possam reviver, galera que pode ficar invisível. Então um milho divino, por exemplo, um cano de gemas vão ser seus principais alvos. São personagens bem em papel e poderá também impedir que o cano de gemas revive. Isso aí é muito interessante do milho. No ataque base dele, você tem que upar para potencializar também o dano da sua segunda skill, que é baseada no ataque base dele. Então, tipo, a sua segunda skill, já sete vezes o ataque base nesse level, tá certo? Que é sempre no level 5 inicialmente que eu vou apresentar na review. O ataque base, então, ele pode causar um sangramento mesmo, padrão de milho escorpião normal, porém, ele tem aí uma chance de uma probabilidade, começa com 60%, vai aumentando 10% para cada up skill, para ele chegar até finalmente no 100% e vai aumentando um hit também. Ele começa com dois hits, se eu não me engano, depois ele vai melhorando. Aqui o dano fica legal, né? Sete vezes vai causar 700% de dano se você deixar o milho bem upado, né? Nessa coisa que eu uso aqui, skill base e a segunda skill. Mas, o dano dele, como eu mencionei, se o cara tiver com um ponto de vida no marco, creio eu, que se você tiver balanceado com o seu inimigo, né, e não for muito mais forte que você, se tiver mais ou menos no padrão, o milho não deve finalizar o adversário. Fazendo com que, quando o inimigo estiver lá para metade dos pontos de vida e tal, você usa o milho e finaliza o adversário. Se não, você pode usar outras estratégias que a explamação de Atena vai oferecer para você. Beleza? Então, bora aí para o terceiro motivo para você ter a explamação de Atena, preparando o caixão. Preparando o caixão é referente ao Mude Ares. O Mude Ares, ele consegue selar o pós-unidário do inimigo a partir da level 3 por 2 rodadas e 1 e 2 por 1 rodada. Cara, é muito bom o Mude Ares para você, por exemplo, você pode finalizar alguém que está com o Dente de Dragão, ou finalizar alguém que está com a Árvore da Ressurreição, por exemplo, né, esses cósmus que estão bem visados aí no meta, ou até mesmo o Fuxi, né, então você vai lá e neutraliza o cósmo do adversário, o Miro Divino, que está depois dele, uma exclamação de Atena, uma exclamação de Atena não, né, o Anone, por exemplo, vai lá e finaliza aquele adversário. Ou então seu cano vai atacar primeiro que o adversário, na próxima rodada, vai lá e finaliza ele. Ou até mesmo se não tiver essa oportunidade de utilizar o alma que está sendo perdido, por exemplo, você poderá também reduzir o dono do adversário, por exemplo, tem um radar lá com a víbora, você vai lá, dá ataque no radar e anula a víbora, por exemplo. O Alone, por exemplo, está com corrente de Hephaestus, vai lá e anula o cósmus lendário do Alone. Não sei se dá para anular o cósmus lendário do Alone, né, o Alone 1. Não sei se vai ser considerado o controle. Mas enfim, para você entender, ah, vou diminuir a cor do Hipha nos cristais de Loureiro. Dá para você utilizar isso duas rodadas. Ficou até interessante essa build aqui do nosso preparador de caixão. E agora vamos para o motivo número 4, reforço de defesa. Continuando ainda com a vibe do Mu, ele tem um diferencial de ser custo zero, tá, seus luzes que não é um ataque básico, obviamente, tem um custo zero. E sua muralha de cristal também, que ela serve como um reforço de dano, né, dá mais vida para o adversário com suas duas muralhas. E assim que a muralha do Mu também, que ele coloca nele mesmo. O quebrado, ele cura todo mundo com 25% do seu PV máximo. Então quanto mais PV você colocar, a exclamação de Atendam e Branca, ele tem PVS, mais ponto de vida, ele vai curar. Então você está com uma galera papel, tipo um humano que tem medo de PV, vai dar uma curada até mais de 25% desses personagens mais papéis. E é custo zero, você não tem mais nada interessante para fazer, você não quer selar quase um de ninguém, não quer usar ataque básico de ninguém, seu trio, você pode ir lá e usar a muralha de cristal e reforçar ainda mais a sua sobrevivência. Então vamos para o motivo número 5, controle. Jogando a build do Ayori de Leão, as suas duas instruções de controle, onde ele impede que o inimigo use ataque básico. Isso até que é interessante, né? Independendo da situação de quem que você vai enfrentar. Então é um skill muito situacional. Por exemplo, tem um Thanatos, que custa 2 de energia, só que você vai lá, o inimigo deixou 0 ou 1 de energia, o Thanatos perde a vez dele, porque ele não conseguiu usar a sua skill de gastar energia. O inimigo só vai usar se ele gastar, usar suas skills 2 ou 3. Agora, se você usar no Afrodistic, as suas duas skills são custos 0, aí vai flopar. Então é muito situacional o Ayori, tanto no seu ataque básico, que ele tem uma chance de acertar status no level máximo de 50%, quanto no seu segundo ataque, que tem uma série de status bem alta, 90%. No álbum principal, o seu mais alto é bem flop, no level máximo fica 20%, mas no início acho que é 5% no level 1. Mas deixar 90% é bem interessante. Com o ataque em área, poder acertar oportunamente algum álbum secundário, e também contra o Milo Divino, que você vai fazer o Milo Divino aparecer. Lembrando que ele causa duplo dano no relâmpago de plasma, nos alvos que foram controlados. Então o dano vai dobrar, vai melhorar um pouquinho mais o dano daqueles que foram controlados. E óbvio, se você conseguir controlar o Milo Divino também, como ele só usa o ataque básico, o Saga Maligno, que somente usa o ataque básico, eles vão perder a vez. Mas pegar uma Prediction, um Radamant, dê uma flopadinha. Além de você obrigar também o adversário a gastar as suas energias, né? Se tem um Milo Divino depois, né? E ele tava lá aguardando, usando o Cain de Giles, não queria usar a explosão galáctica do Cain, o Cain vai ser obrigado a usar a explosão galáctica também. Outro diferencial é o seu custo 1, né? Então, é um custo tão elevado assim. Agora vamos para o motivo número 6, Trindade. A Trindade são essas partilhas que vai ativando aqui, toda vez que você seleciona um do trio, vai ativando a sua passiva, né? Então, já tô com as três partilhas ativadas aqui, vai o do escorpião e do muu, e é uma passiva de veras interessante. O que que acontece? Toda vez que você selecionar um, você vai ativar a passiva dele, e o seguinte, o Milo de escorpião, ele vai causar o dano causado no alvo principal, ignora o escudo, que eu acredito que seja o escudo, a barrinha branca, né? Tipo, do Aldebo Divino, Dente de Dragão, por exemplo, tá certo? E graça, eu não lembro o que que é graça, você vai impedir o alvo pereça, por exemplo, se você souber, deixe aí nos comentários, se eu lembrar, eu deixe no comentário fixado, quando eu ler o comentário, beleza? Eu não sei o que que seria essa graça aqui. Se você selecionar um muu, que é um muito importante, o muu, ele vai impedir que ele pereça, né? Tipo, o cano de gêmeos, por exemplo, que dá revivio lá, e você vai ficar com um ponto de vida, mais 25% da sua, mais a vida da muralha de cristal, né? No caso, que ele é o máximo, 25%, você vai ficar com a sua vida. Então, depende aí do level up que vai estar a sua horária de cristal, e ele vai ficar mais chato ainda, vai ter que eliminar ele novamente. E por fim, temos o leão, que é muito bom também, que o leão ativa imunidade, exceto abanimento e restrição, mais ou menos a vibe que é do Looney de Balron, tá? Que é bem chato de ser controlado. E se você não derrotar nenhum inimigo, aqui diz que o custo de energia vai ficar em menos 1. Então, tá vendo aqui, custo 3, custo 1, na próxima rodada, vocês vão ver aqui que vai estar com menos 1 de custo. Paralizado. Vocês estão vendo aqui, essa habilidade que ele aplicou, o nosso Ayori no ataque base, isso aqui só dá no ataque base, não parece na descrição da sua skill, tá? Que é o MUDC, o MUDC do Shaka de Virgem, que o alvo não pode utilizar custo 2 ou mais, ou seja, o alvo só vai jogar se ele usar a sua segunda skill, o 0, 1 e 2. Mas isso está ativo na skill base, tá? Na skill 2 dele, que dá ataque em área, não está ativando. Cara, o alvo não atacou, perdeu a vez. Agora vamos para o tiro número 7, exclamação de Atena. Eu selecionei aqui um outro personagem, olha só, o custo de energia reduziu em 1, graças a eu ter utilizado o Ayori, então fica um custo até relativamente interessante, o custo do Miro fica muito mais aceitável, do Ayori do ataque em área vai custar 0 de energia, e a exclamação vai custar apenas 2 de energia. E vamos falar agora da exclamação de Atena, que é um dano muito, muito alto, você vai somar os 3 primeiros multiplicadores ali, aqui no level máximo, é 1000% mais 300%, vai dar 1500% no alvo principal, é mais ou menos o dano de um Saga Maligno no alvo principal, e quem sofre aí muitos ataques do Saga Maligno sabe como machuca e tem esse 150% de dano cósmico, nada a ver com os demais inimigos, sempre a gente vai cosmar ele de ataque físico, isso aí dá um pouquinho estranho demais, é só mesmo para que causou um dano a mais nos inimigos, mas vai ser mais efetivo contra a Júnior, e Aldeba Divino também. Aqui fala também que caso você tenha ativado o Ayori, ele vai ficar imune a tudo, exílio, restrição e congelamento, nem sei por que está escrito como... e ele segue a vibe do Aldeba Divino, você tem que usar esse skill, e aí ele vai usar o carregamento, para ficar uma rodada carregando a sua skill, ativou novamente lá a redução de força de energia, usando seu ataque mais da hora que temos aqui. e é isso, um pouquinho sobre a exclamação de Atenas, tem os Atenas na Biel de Biel, você poderá usar doido, ataque básico e ativar ainda mais rapidamente as passivas, depois você pode utilizar ele como suporte, ou ativar até mesmo a exclamação de Atenas, mas não acho que vai ser tão efetivo, assim usar é só mesmo para agilizar a ativação da passiva dele, tá certo? Mas quem deve ser o mais interessante é o Shun-MM, o Shun-MM, você deixa o Shun-MM na frente dele, você pode usar o ataque básico, e depois usar alguma outra skill, não é só para ficar ativando também as suas passivas rapidamente, ou se você estiver gerando muita energia, ou com energia de sobra, dá para você passar a assombração, e já ativar a exclamação de Atenas, na roda da 1, na roda da 2, por exemplo, você vai precisar de 6 de energia para fazer essa jogada, inclusive, eu mostrei ontem no vídeo de, Gameplays, mostrando aí as estratégias em Gameplays, da exclamação de Atenas, lá vai ter algumas dessas coisas que eu estou explicando aqui, em ação, para ficar um vídeo complementar aquilo, aqui fica mais parte teórica, vamos falar sobre vantagem e desvantagem, e ainda sobre build, e lá só está referente a gameplay, a build em ação, beleza? Mas continuando aqui, eu acho que vai ser bem interessante o Shun, para ativar todos os passivos mais rápidos possível, ele ficar imune, a controle, ele ficar com revi, e ainda ignorar a shield, e o tal da graça, não sei o que que é, inclusive, comenta aí embaixo, você já descobriu, temos também aqui, o Hada, e o Mido Divino, caso você use uma bicha, que usa bastante, o Mido de Sorpeão, e o Ayori de Leão, da exclamação, poderá ativar bastante, as asas, deles dois também, tem a Luna, que vai ser uma personagem, bem interessante, que vai depender muito, de quem que você vai enfrentar, para não tirar a benção, da exclamação de Atenas, mas você exclamiza, eles dois certinhos, que inclusive, vai ficar muito bom, para usar, principalmente, a build, de usar a exclamação de Atenas, porque a build, que eu acho que poucos, deve usar por causa, que é do Ayori de Leão, o efeito, do Ayori de Leão, da exclamação, combina com o Ayori de Leão, clássico, tá certo, inclusive, já tem um vídeo, no canal, mostrando eles dois, em ação, antes do buff, ainda da exclamação de Atenas, então era a versão, ainda piorada, da exclamação de Atenas, dá uma colada nesse vídeo, se você ficar com curiosidade, e ver essa build, e ação do duplo, a Ayori, que quem sabe, eu posso trazer também, embora o Ayori, ainda falta usar, o skill, mais decente dele aqui, agora vamos falar, de desvantagens, e também de build, de cosmos, para a nossa exclamação de Atenas, mas antes, espero que você esteja, curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral, com seu like, com sua inscrição, se possível, compartilhar, inclusive, para aqueles amigos, ainda seu, que não está mandando, ainda muito, se vai valer a pena, se vai valer a pena, ou não, e ainda tem os up skills, então falando aqui, sobre build de cosmos, vai depender muito, se você vai usar ele, como atacante, vai usar ele, como suporte, vai usar ele, como controle, então, uma build que eu poderia, sugerir mista, e seria um PV, e ataque físico, seria o que eu acho, mais interessante, PV por causa do Mu, que deve usar bastante, a moral é do Mu, ataque físico, oportunamente, vai beneficiar, a skill 3 dele, e a do Nilo, de escorpião, e você pega, alguns cosmos, que tem acento de status, sobre a tributo, oportunamente, você poderá usar, o Aiori de Leão, para tentar dar, algum controle, em alvos, que não tenham, muita resistência, de status, de preferência, a menos que você, use a skill 2 dele, que fique com acento de status, bem alto, beleza? Então, essa vai ficar, uma sugestão de build, da exclamação de Atena, mas vai dar, para você mexer, ah, vou usar a build, de dupla Aiori, vou precisar, de bastão de controle, aí vai colocar, build com mais, acento de status, um seia, por exemplo, a speed, vai depender, de acordo, com o sincronismo, da sua, formação, se você, vai querer deixar, na frente do chum, se você, vai querer usar, algum outro combo, então, a speed, fica aí, aleatória, para você, ver, de acordo, com a ordem, da fila, que você deseja, e referente, a build de Cosmos, segue a mesma vibe, quando eu vi, lá no Jamel, estava usando muito, a espada do pântano, não estava usando, muito, a build de dano, a build de dano, seria mais focada, no mil, e na build, usar somente, a exclamação de Atena, caso você, não esteja utilizando, muito mil, e a skill 3 dele, não coloque, Cosmos de dano, prefiro colocar, aí um Fux, se ele estiver lento demais, uma árvore, um livro dos mortos, também, parece bem interessante, já que a galera, parece que não vai focar, tanto na exclamação de Atena, no início da luta, ainda mais que ele tem, revive, então isso, uma árvore de saco, então tem vários builds, aí que você, poderá utilizar, escaravel, por causa do mu, armadura de aterst, dependendo aí, se tiver muito ataque físico, por aí vai, falando de desvantagens, da exclamação de Atena, primeiro, que ele é muito oportuno, se você pegar aqui, a situação de quem precisa, de dar ataque base, para pular a vez, é bem chato, tem muito personagem, que ainda vai usar, a sua skill, dependendo aí, vai ser mais útil, nas primeiras rodadas, quando um inimigo, já tiver várias, como posso dizer, energias, ele vai usar, suas skills, tipo na rodada 3, 4, do bar de energia, ele vai usar, todas as suas skills, então isso aí, é um pouquinho chato, referente ao Ayori, então vai ser, mais no início da luta, ou impedir, que o miro divino, fique invisível, por exemplo, isso aí, é uma coisa chata, de exclamação, às vezes, o miro, o escorpião da exclamação, ele não vai conseguir, ter dano suficiente, para finalizar alguém, sendo que você, poderia ter colocado, um alône, por exemplo, colocado, outro atacante, o miro divino, tem outros atacantes, que são muito mais efetivos, que a build, do miro de escorpião, mas lembrando, como ele faz muita coisa, ele não pode ser top, e tudo, se não, se ele tivesse um dano, acabar lá, pode tirar o miro divino, por isso, por isso, está esse dano, mais nerfadinho, do miro de escorpião, e também, tem o ataque, do carregamento, e exclamação de apenas, ou você usa uma build, de outro turno, que é uma zika, e também, além do, com suje de energia altíssima, caso seja, com suje de MN, ou temos Artemis, também, que pode resetá-la, além de resetar, todas as passivas, reseta também, o carregamento, desse que, que deixa bem chato, enfrentar, Artemis, caso seja uma build, que vai usar, a skill de, exclamação de Artemis, falando sobre, up skill, inicialmente, eu pretendo, deixar o meu, tudo 3, só para brincar, mais ou menos, trazer, alguns vídeos, para vocês, mas não acho, que eu vou gastar, muito, não achei um personagem, tão foda, assim, ou se você quer um atacante, choco um atacante, se você quer um suporte, muito forte, esse personagem, muito misto, tende a não brilhar, tanto, exceto Artemis, mas, vai ter, logicamente, momentos oportunos, que ele vai salvar, quem joga, com o Poseidon, sabe, como é que, essa vai, vai ter momento, que vai brilhar, mas vai ter momento, que, tem outra coisa, aqui, já que ele, não é tão efetivo, em várias, em uma única coisa, ele é mais ou menos, em várias coisas, mas, a gente pegar aqui, os up skill, né, o do Mu, ele é interessante, mais que o base, level 3, o Ayor, ele é, bem flop, em geral, tá, o acento de staff, ele vai melhorando, aos poucos, então, quanto mais alto, melhor, então, o nível 3, vai ficar ainda, bem mediano, para menos, o ataque base dele, vai focar mesmo, em quem, não tem, resistência de status alta, e o Milo, o bom, que ele, aumenta o dano, da sua skill 2, então, esse aí, é o interessante, do up skill, da skill base dele, mas, eu vou deixar no 3, e o 3, eu acho interessante, principalmente, se você vai querer, usar o selamento, do Mu, ok, é o único, que realmente, faz, uma diferença, bem grande, referente, a sua skill 2, do Mu, não aumenta, muitas chances, aqui da Muralha, vai aumentando, um pouquinho, dos pontos de vida, começa com 15%, vai ficar, o level 3, acredito que, 20%, ou 21%, então, vai ter uma diferença, bem baixa, do que você deixar, a Muralha, no nível 5, o que vai sofrer, mais problema, vai ser, o nosso, o Milo, o Milo, vai perder, bastante, do dano dele, se você não upar, a sua segunda skill, para a level, bem alta, tipo, 4, 5, mas, o meu vai ficar, provavelmente, com 5 ataques, não faz muita diferença, o acento do estado dele, é muito baixo, e no alvo principal, continuará ainda, com 90%, independente do level, só que, não passa a segunda skill, o que a gente vê, que vai ficar mais prejudicado, é o Milo, do escorpião, a sua skill 3, é somente o dano mesmo, vai diminuindo o cabalá dele, mas, é isso, quanto mais, melhor, aqui, mas, eu vou deixar, no nível 3, aqui também, no nível 3, eu acho que fica legal, você não vai gastar muito livro, muitas lutas duram, 3, 4 rodadas, lembrando, que aqui, na rodada 5, diante, a toda, o passivo do revive, do imune a controle, vai perder, mas, eu vou, economizar livro, já que eu não vou usar ele, direto, não há meus planos, não acho que ele tem, tanto potencial, para abrir a meta, assim, então, a metade das lutas, a metade das lutas, vai durar, até 4 rodadas, vou ficar com as, 3 passivas, ativadas, também, então, isso aí, foi um pouquinho, do que eu vou, upar, do que eu acho, sobre as skills, do nosso trio de Atena, lembrando, que, eu vou, pretendo, fazer, aquela nova série, do canal, usando aí, o Kaaza, copiando o trio, copiando as skills, do adversário, então, quarta-feira, eu devo fazer, o PVP, dele, quinta-feira, talvez, também, vamos fazer o PVP, aí, caçando, o Kaaza, a exclamação de Atena, beleza, e se você quiser, mais vídeos, da exclamação de Atena, vai ter os dois, enxergar nas cartas, tanto, o vídeo de ontem, mostrando as gameplays, dele em ação, usando todas as estratégias, algumas das estratégias, que eu citei, aqui, em ação, e também, tem o duplo, a Iori, também, tem outros vídeos, indicados nos hacks, vai ter esses aí, na tela, não esqueça de comentar, o que é essa graça, e alguma outra dica, sobre a exclamação de Atena, e até o próximo vídeo, valeu, e fui! Tchau, 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 Tchau.